Música Nesta terça-feira, vigésimo segundo dia da greve dos servidores municipais de Novo Hamburgo, a mobilização foi pela manhã no bairro Santo Afonso. Outros grevistas percorreram várias ruas do bairro distribuindo panfletos, alertando sobre as suas reivindicações para a comunidade. À tarde, eles voltaram ao pátio do Centro Administrativo Leopoldo Petri. Ainda nesta terça-feira, a reportagem do Jornal NH tentou agendar uma entrevista com o prefeito Luiz Laurman, mas não obteve sucesso. Diante disso, segue a greve por tempo indeterminado dos servidores públicos aqui de Novo Hamburgo. Música Música